Agora vamos para o próximo duelo formado por Michele Pinheiro e Gleice Santos. Michele, vamos lá? Vamos lá. Michele Pinheiros com vocês aqui no Girando Talentos. Quando todas as portas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz mansa, doce e suave. Diz assim, meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz, é o fim da história e quer levar ao desespero o teu coração. Ah, Deus jamais permitirá que um filho teu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse, em Cristo. Fazendo assim, você será feliz. Fazendo assim, serás feliz. Eu tô feliz. Eu tô feliz.